Música Ashley e Patrícia mal se conheciam e agora se preparam para juntas viajarem pela primeira vez para o exterior e o motivo é nobre, é que elas foram selecionadas para participar do programa Jovens Embaixadores, edição 2022 Foi assim um momento único que eu nunca vou esquecer e quando eu vi o meu nome lá eu paralisei, não sabia nem o que eu não chorei, eu fiquei muito feliz, então eu fiquei sem reação porque foi o momento que eu mais estava esperando na vida e eu realmente estava sentindo que era o momento, então foi mais de alívio mesmo Participar desse programa, esse programa é um maravilhoso programa, posso dizer isso ele abre a porta para diversos alunos de escola pública, assim como eu, que estão querendo atingir seus sonhos então para mim foi a oportunidade perfeita para passar esse ano O programa seleciona e leva estudantes do ensino médio da rede pública para um intercâmbio nos Estados Unidos Parte do processo seletivo ocorre por meio do Centro de Estudos de Línguas, onde as duas também estudam e pela primeira vez o Acre teve dois candidatos aprovados em uma mesma seleção Nós analisamos a documentação, aplicamos exames quando necessário e indicamos o número de candidatos que a embaixada pede Esse ano eles solicitaram dois candidatos e foram as duas que foram selecionadas Isso é algo histórico no Acre, pela primeira vez duas candidatas foram selecionadas Então a gente está com o coração a mil O programa terá duração total de 22 dias, sendo que 18 deles serão nos Estados Unidos As estudantes acrianas, na companhia dos outros selecionados, passarão pela capital americana e depois divididos em grupos, irão participar de experiências em outras cidades Patrocinado pela Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil Esse programa já teve a participação de 698 jovens brasileiros E pelos olhos de quem acompanha há anos todo esse processo tem sim a capacidade de mudar a vida desses estudantes Muitos já estudaram em universidades americanas Outros já são professores de inglês Uns já trabalharam aqui no CEL, já também deram aulas nas escolas públicas Hoje já estão em outras universidades também no Brasil E abre muitas portas, o ensino da língua estrangeira, a aprendizagem de uma nova língua E um intercâmbio desse, porque para muitos deles é algo impossível Então assim, ele realmente vem para ampliar mesmo os horizontes Agora é a vez da Patrícia e da Ashley Elas mal conseguem disfarçar a ansiedade O embarque para a América do Norte já tem data marcada, dia 1º de julho Saber exatamente o que vai acontecer elas não sabem Mas as expectativas são as melhores e mais positivas possíveis Vai ser totalmente inovador, vai ter várias coisas Vai ser a porta para várias oportunidades na nossa vida Então eu estou muito ansiosa Estou muito com a expectativa em cima, a mil Coração batendo, ansiosa, já preparando as coisas Então eu estou muito feliz que eu vou como uma parceira A gente vai dividir todos os momentos Então vai ser incrível para mim Eu acho que vai ser incrível, sem dúvidas E que também já começou a mudar a minha vida Porque eu estou recebendo diversas oportunidades novas E eu acho que esse programa vai vir só para somar na minha vida E nos meus objetivos para o futuro O que é o futuro? O que é o futuro? O que é o futuro? Obrigado.